O projeto Peixes Nativos identifica espécies que só existem em Portugal, mas que estão em risco de desaparecer por completo. A jornalista Ana Luísa Alves foi conhecer este projeto através de uma exposição no Museu de História Natural em Sintra. Boga portuguesa ou ruivaco do Oeste são duas espécies de peixes que apenas existem em Portugal, são peixes de água doce e das quais pode encontrar aqui alguma informação no Museu de História Natural de Sintra. Esta é a exposição relativa ao projeto Peixes Nativos, que vamos conhecer agora com a doutora Carla Souza Santos, que está connosco. Que projeto Peixes Nativos é este? O projeto Peixes Nativos é um projeto implementado pelo ISP, Instituto Universitário em parceria com a Águas do Tejo Atlântico, está em curso desde os últimos três anos e tem uma dupla missão. Por um lado, monitorizar o estado destas populações de peixes ameaçados e por outro, uma missão pedagógica de dar a conhecer este tema a várias escolas dos municípios aderentes, dos vários municípios que aderiram ao projeto nesta região oeste do país. Como é que dividem esta dupla missão? Portanto, têm ações no terreno também? Sim. Todos os finais de verão fazemos uma monitorização do estado destas populações com uma técnica da mostragem científica que se chama pesca elétrica. Vamos avaliando o número de peixes que temos em cada local, qual é a sua condição, se apresentam alguma doença e o número de peixes é um indicador do estado das populações. Se temos poucos, estarão em perigo, obviamente, de desaparecer. O que dizer sobre estas espécies que aqui estão? Porquê é que estão ameaçadas? Bom, os problemas são vários e atuam todos de uma forma cumulativa e em simultâneo. Temos a poluição, por um lado, a degradação dos habitats, as espécies exóticas que se encontram um pouco por todo o lado e que vão também, existindo alguma pressão sobre estes peixes, a construção de barragens, a escassez de água que agora com as alterações climáticas é cada vez mais dramática. Portanto, estas são as ameaças principais que estes peixes se enfrentam. Se perdermos estas espécies, perdemos um percurso evolutivo de milhões de anos e que é irrecuperável, não teremos novamente estas espécies como a boga portuguesa. Por exemplo, que é exclusiva do nosso país. Então, o que podemos fazer é contribuir para restaurar ou reabilitar os habitats, os rios onde estas espécies vivem, diminuir esta pressão das exóticas e melhorar a qualidade da água. Todos nós também podemos fazer um pouco para poupar e polui-la um pouco menos, enquanto cidadãos, nos nossos hábitos diários. Muito obrigada, doutora Carla Sousa Santos, bióloga. E como nos disse há pouco, este projeto é uma parceria que resulta entre o ISPA e as Águas do Tejo Atlântico. E das Águas do Tejo Atlântico está connosco a doutora Sara Duarte, que também é bióloga e que nos vai falar um pouco sobre este trabalho quase de literacia, de sensibilização para projetos como este. Sim, para nós tem sido com enorme satisfação que somos parceiros institucionais do projeto de peixes nativos. De facto, nós, Águas do Tejo Atlântico, enquanto empresa responsável pela recolha e tratamento de águas residuais de 23 municípios da Grande Lisboa e da região oeste, uma área onde existem linhas de água com peixes nativos, para nós faz todo o sentido estarmos ao lado de um projeto desta natureza na área da literacia ambiental, com vista a promover, como já foi dito, a conservação e a preservação destas espécies, uma vez que um dos nossos objetivos é despoluir as linhas de água, quer ribeiras, quer rios da região oeste, quer também o mar e as suas praias. Portanto, sendo esse um dos nossos objetivos, ao nível da educação ambiental, para nós é importante sensibilizar. Muito obrigada, doutora Sara Duarte. A exposição Peixes Nativos para conhecer aqui no Museu de História Natural em Sintra até ao próximo dia 24 de outubro. Mesmo assim, convém também referir que este projeto Peixes Nativos pode também ser acompanhado através do site peixesnativos.pt e também das redes sociais deste projeto.